Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer E eu gostaria de começar esse programa Com uma pergunta O que é que você faz Quando a vida não dá certo pra você? Como é que você reage diante de tudo aquilo Que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir Diante daquilo que é trágico Daquilo que faz sofrer Daquilo que te desconcerta Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes Costumam nascer da solução que dão para essas realidades Eu já vi muita gente interessante Crescer na vida E tornar-se ainda mais interessante Justamente porque soube administrar uma dificuldade Faz parte da vida humana Sobretudo quando a gente é criança A gente acreditar que tudo tem que ser certinho Que tudo é muito bonito Faz parte daquela visão ingênua Que a gente tem da vida Que as pessoas são perfeitas Que as realidades são perfeitas Que o mundo é perfeito Faz parte do contexto da infantilidade Daquilo que é ingênuo Mas de repente a vida vai nos encaminhando Para a gente descobrir que não é bem assim Não é como a gente sonhou Não é como a gente imaginou Não é como a gente idealizou É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos Porque a gente só sabe que é fracasso À medida que a gente toma consciência dele E administra Não é verdade? Quando a gente é criança Nós vamos sendo contrariados E nós vamos descobrindo que Nem tudo é do jeito que a gente quer E é por isso que no processo da educação Pais e mães Irmãos e todo mundo que faz parte Do processo da educação da criança A verdadeira educação consiste Em contrariar na hora certa Porque se a gente não contraria o filho na hora certa Depois ele vai ficar infantil o resto da vida Achando que tudo tem que ser como ele quer Você já deve ter convivido com pessoas assim Que ficaram infantis durante muito tempo Porque não tinham condições De lidar com os próprios fracassos Foram pessoas mimadas pela vida Não enfrentaram as dificuldades Porque foram poupadas o tempo todo E você já deve ter identificado isso em você Momentos em que você tinha dificuldade De lidar com os seus problemas Com as adversidades Com aquilo que era contrário Ao que você queria Justamente porque faltou maturidade Mas você também já experimentou O crescimento que é possível acontecer Cada vez que nós sabemos Colocar a vida sobre a mesa Descobrir o que a gente não gosta O que a gente gosta E aprender a conviver com isso Digo isso minha gente Porque nós só poderemos alcançar o ideal Da santidade que Deus nos propõe O dia em que a gente começa a ter consciência De que o santo se faz a partir dos contrários É o momento que a gente precisa Identificar dentro de nós Aquilo que nos desafia Para a gente crescer Ou para a gente involuir Involuir é você retroceder É você retroceder É você deixar de avançar Quantas vezes na vida nós passamos por situações Que porque a gente não soube enfrentá-la Porque a gente não soube administrá-la A gente involuiu A gente se transformou Numa pessoa pior Mas o processo de Deus na nossa vida É nos fazer avançar É a gente descobrir Aquilo que hoje está nos contrariando É a gente descobrir Um sofrimento que hoje está agudo Dentro de nós E nós darmos uma direção certa A esse sofrimento Para que ele venha nos amadurecer Eu gosto muito daquela palavra Eu não sei onde é que está Na Sagrada Escritura Que diz que quando a criança Ela não tem condições de comer alimentos sólidos Lhe é dado leite Que é o alimento rápido É fácil engolir Não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite Mas dá trabalho comer um prato Arroz, feijão, um pedaço de carne Mas nós À medida em que nós vamos crescendo Nós não podemos ficar somente no alimento fácil Porque senão a gente vai morrer desnutrido O alimento, o leite É o alimento de um tempo certo da vida É um tempo controlado A medicina nos ensina Quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço De comer comidas mais sólidas Para melhorar até mesmo o seu processo Para o seu crescimento Para o seu desenvolvimento humano Ela precisa passar do alimento fácil Para o alimento mais difícil de ser digerido O organismo vai se adaptando a essas mudanças A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual E a Sagrada Escritura quando coloca isso Está justamente nos mostrando que Da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início Com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis Mais complexas É como aprender matemática A gente só será capaz de realizar operações de álgebra Se um dia a gente aprender que um mais um é igual a dois Quando nós passamos pelas operações simples A maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu Eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer A medida em que o tempo passa E é interessante isso porque Ninguém está livre disso Envelhecer É você lidar com os limites da vida A disposição que você tinha na sua juventude você não tem mais hoje Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento Você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade Vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo Você começa a esbarrar no limite de forma positiva E você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você Você descobre naquela realidade que é contrária Aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você Mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento Crescer em Deus Eu quando fico melhor como pessoa Porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava E antes me deixava pior A gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados E isso é crescimento espiritual Ontem por exemplo no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte Cartas Entre Amigos, eu e o Gabriel Chalita Uma mulher colocou o livro Cartas Entre Amigos para eu autografar Me olhou e disse assim Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim E sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse, não Fiquei pensando, alguma coisa espiritual Alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista Libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim Ela disse, eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento Perdi 36 quilos Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais Que ela precisava se cuidar um pouco mais Gente, já valeu ter escrito o livro Se alguém ficou mais leve no corpo E consequentemente também na alma Já valeu ter escrito Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo E pesadíssimas na alma O corpo é o território do sagrado Nos ensina o judaísmo de maneira bonita Se a gente mergulha na teologia judaica Você vai descobrir o corpo como um território do sagrado Tão lindo, minha gente Você descobrir que o respeito ao corpo É também o respeito ao espírito E que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo Porque nós não somos duas realidades Nós somos uma unicidade A antropologia nos ensina isso Nós somos corpo e alma O cuidado de uma realidade reflete na outra E isso é interessante Você ir descobrindo na sua vida As exigências que a própria vida vai lhe dando As situações contrárias que a vida vai colocando para você E aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer Ou você escolhe involuir E às vezes a coisa é tão trágica Que a gente pensa Não, aquela pessoa agora vai só piorar E de repente ela reage De uma maneira tão nova Por quê? Deus é o motivo para É a lente por onde nós olhamos a realidade Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando Qual é o filtro Por onde passa o nosso olhar E religião é para isso, minha gente É nos ajudar a compreender o processo humano O processo espiritual E a gente se transformar em pessoas melhores Por causa da religião que a gente vive Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello Sabe o quanto eles são transformadores Nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida Se você ainda não leu Não perca essa grande chance Saiba mais clicando nos links da descrição Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se, curta, comente e compartilhe Para que essa mensagem possa ir mais longe E chegar ao coração de mais pessoas Amém Amém